Libra, chegou a vez de Libra. Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs librianas e librianos que nos acompanham hoje. Muito prazer, eu sou a Ana do canal Ana Luna Tarot e Oráculos. Eu vou fazer a previsão de vocês hoje. Para a previsão de vocês eu vou utilizar o Tarot Cigano, vou utilizar também o Oráculo Prateado das Bruxas. E essa previsão se aplica a todos os nascidos e nascidas no signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente e Vênus no signo de Libra. Você, que é a pessoa especial do seu coração, que está apaixonado por um libriano, uma libriana e quer entender como estão as energias do libriano e da libriana para esse momento, até para você aplicar na sua vida e poder se direcionar. Essa leitura serve para você e serve em formato espelho também. Você precisa ver como vai se aplicar melhor para a sua realidade. Vamos lá, vamos começar? Nascidos e nascidas no signo de Libra, recordando que sou um ser que trabalho para a luz e para a espiritualidade e apenas passo aquilo que me direcionam e guiam os mestres acendidos, guias espirituais, seres de luz, o Pai, a Mãe, a Fonte, Deus. Pedimos o direcionamento para o signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente e Vênus para o signo de Libra. O que temos da espiritualidade para o signo de Libra? Muito obrigada, gratidão. Vamos lá. A ponte, as de espadas, rei de espadas e o nove de paus. Vem mudança. Para variar, né, Libriano? Porque o Libriano e a Libriana é assim. Se eles não tiverem uma mudança, eles são a mudança. O Libriano, você nunca vai encontrar o Libriano estagnado, parado. Cada hora ele é uma pessoa, um personagem diferente. E eu falo isso no bom sentido, até porque eu sou Libriana. Mas o Libriano, ele gosta de provar todos os estilos, todos os sabores, todos os amores, todas as cores. São os filhos de Vênus. E como bons filhos de Vênus, que são, amam as mudanças e as transições. Tem o início de um relacionamento, chegando para aquele Libriano e Libriana que está solteiro em busca de um relacionamento, ou saindo de um relacionamento e já se sente solteiro. Enfim, existe um oferecimento aí chegando de um novo início para o Libriano e a Libriana que está em busca aí desse novo início. Que está aberto para esse novo início. O Libriano, Libriana casado, fiquem atentos a essa vulnerabilidade. Porque aparece uma pessoa interessada em vocês, ainda que estejam casados. É o meu dever estar aqui alertando as energias. Então, existe uma energia muito favorável para que alguém faça um oferecimento aí para algum Libriano, independente de estar ou não casado. O que é muito natural, porque o Libriano, a Libra é um signo realmente muito atraente. Já se espera do Libriano esse poder de atração. Temos uma pessoa do passado que quer voltar para Libra. Um rei ou rainha de espadas, porque aqui entra como rei de espadas, mas também pode ser rainha. Uma pessoa do passado que causou um grande transtorno na vida de Libra, causou um incêndio na vida de Libra. Ela pensa em voltar para Libra. Essa pessoa está pensando em Libra e é uma energia muito forte. Então, existe aí uma grande possibilidade dessa pessoa tentar ter um contato com Libra. Pode ser até esse Libriano aí que é casado ou casada que vai ter o contato de alguém. Pode ser até essa pessoa do passado. Mostra muito forte. Um arquétipo, alguém que fez parte realmente da sua vida afetiva, da sua vida amorosa, vindo te fazer um oferecimento. Ok? Aí vocês apliquem da melhor maneira aí dentro da vida de vocês. Essa pessoa do passado vem aí te fazendo um... Causou um incêndio na vida de Libra. É bem essa pessoa que causou um incêndio na vida de Libra. Me mostrou ali. Uma pessoa que causou um incêndio na vida de Libra. Então, quando eu falei assim, uma pessoa que causou incêndio na vida de Libra, essa pessoa que veio na sua mente é ela, tá? A leitura intuitiva, ela tem isso. Ela traz pra vocês, na mente de vocês, enquanto vocês estão aqui assistindo essa previsão. É só vocês se concentrarem, tá? A energia, ela é um fluxo. Então, a mesma energia que tá aqui agora, ela vai transitar por você no momento que você assistir esse vídeo. Vamos lá. Librianos e Librianas, vamos ver o que dizem as nossas mães do fogo. As irmãs da fogueira, as mestras que transcenderam a matéria através do fogo, foram purificadas. E hoje, espiritualmente, estão aqui pra nos orientar e nos ajudar. Obrigada. Obrigada, queridas. Um salve pras rainhas. O carro, um nove de pentáculos. Ai, ela me dá frio na barriga essa carta. Três de bastos. Gente, eu sinto frio na barriga com essa carta, é sério. Quando eu jogo as minhas previsões e ela aparece, ai, me dá um frio na barriga. Sabe, aquele friozinho. Porque ela também, como todas as outras cartas, ela tem um ponto muito positivo e um ponto negativo, tá? Vou te mostrar. Olha que carta que eu tô falando. Essa aqui. Olha que pessoa misteriosa. Essa carta, ela pode indicar, em algumas vezes, um segredo que vem à luz, uma revelação, né? Mas ela pode indicar também um segredo que você deva guardar. Ou algo que você precisa esconder por um determinado tempo. Então, já vai pegando essa mensagem, está ressoando com você. Tá? Vamos começar. Olha, gente, essa mesa tá linda. Vamos começar pela carta do carro. Olha que lindo, gente. Esse arquétipo do carro, ele é um indicativo de mudança, de transição. Pode ser material ou pode ser espiritual, tá? Pode ser que você vá fazer uma mudança de casa, cidade, estado, país, residência. Pode ser que você vá fazer uma mudança de relacionamento, esteja deixando o relacionamento pra trás. Sim, existe esse ponto muito favorável. Mas, principalmente, essa carta do carro, ela me fala de fertilidade. Pra aquelas mulheres que estão aqui buscando uma resposta positiva, sim, fala um sentido muito positivo de fertilidade. Mas, fala principalmente de evolução espiritual, tá? Evolução espiritual é o ponto X, chave desse arquétipo. Ele entra como você está fazendo uma transição espiritual na sua vida. Algo no seu íntimo, no seu emocional, algo dentro de você está mudando. Algo que você mantém em silêncio, em segredo, que outras pessoas não sabem que você está passando por essa transição. Você tem se mantido, abre aspas, normal pras pessoas. Porém, você sabe que no seu íntimo, algo dentro da sua concepção de fé, algo dentro do seu sistema de crenças, algo dentro dos seus parâmetros de crenças, está mudando muito e positivamente, tá? É algo que você mantém em segredo. Pra outros, eu vejo Libriano escondendo a sua religiosidade. Eu vejo Libriano escondendo a sua fé de alguém por medo do que essa pessoa vai pensar. Tá? Então, a espiritualidade te traz um ponto de reflexão pra esse momento, aonde você deve reflexionar, ou, perdão, refletir se isso realmente é legal pra você, tá fazendo bem pra você ou não. Se você esconder a sua essência daquela pessoa que você considera especial pra você, está fazendo bem pra você ou não. Aqui, eu vejo uma pessoa que está em uma energia de contemplação, de cocriação e que está no aguardo de uma justiça divina, de uma resposta da espiritualidade. E aqui eu vejo um indicativo da espiritualidade com esse pagem de bastos, que é pro Libriano entrar, entender que ele já passou por esse despertar espiritual, que é a hora de materializar. Esse despertar espiritual, esse tempo de estagnação, de parálise, de ficar tranquilo, equilibrando, passou. Agora é a hora de usar essa energia de equilíbrio pra materializar aquilo que está criado na sua mente, pra você ter, a partir daí, o regozijo, a sua vitória, a sua bênção. É isso que me mostra pro signo de Libra. Então, Librianos e Librianas, sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal. Não se esqueçam de dar o seu like se vocês se identificaram com essa leitura. Deixar os seus comentários pra eu saber como vocês estão. Eu sempre vou lá curtir os comentários e comentar. E se inscreverem também no canal, acompanharem as previsões. Nós temos aqui previsões semanais para o seu signo. Assim que, muito obrigada pela audiência de vocês, Librianos e Librianas. Parabéns! Parabéns! Parabéns!